Portugal está com a visa livre para Timor-Leste, a nossa resposta para o caso de confronto e o Santuário Fátima. E a lorantolo fulanei, presidente de Portugal, promulga uma lei fã para imigrantes ser roto, inclui Timor-Leste, e beato a viajar para Portugal tem que estar com a visa. No neto e o vice-ministro do assunto parlamentar, lei refere-la a resposta direita para o confronto entre Timor-Leste e o Santuário Nossa Senhora Fátima, Portugal foi na laisnei, também a legislação do governo de Portugal, a discussão antes, também a experiência da imigração de um livre-visa, mas os imigrantes têm que estar com o problema que a nação refere. A iniciativa da legislação apresentou-se ao governo de Portugal em tempo cercado, depois enfrentamos problemas de imigração. A iniciativa da imigração é o país do CPLP, então a gente tem que estar membro do país do CPLP, a gente chama Timor-Leste, a gente gosta da facilidade do CPLP, acesso para o país, acesso livre, movimento livre para o país do CPLP. Então, a facilidade não é, mas o Timor-Leste gosta de entrar para Portugal sem usar a visa, durante, né? Então, mas depois de Portugal, a gente tem que estar com a facilidade, né? Enfrenta o problema, incluído, mas caso que já aconteça a Fátima, que comete o Timor-Leste, então, a promulgação, a legislação é coincidente com o acontecimento de Fátima. Mas, até que o acontecimento de Fátima, que envolve o Timor-Leste, faz parte dos problemas imigrantes, mas,τά Shannon, o governo de Portugal enfrenta a legislação, não é pode existir a resposta direta para o acontecimento de Fátima, mas, não é, engloba problemas barb conscientes da questão imigrante, mas, isto release, a optimize 변 zeigen o caso imigrante imigrante. E o pedido vai ser o estatuto de residência em Portugal, não é barato demais, e o pedido de ser independente de região para região, então o governo vai ser a decisão de regularizar a entrada de imigrantes para Portugal, com regras que serão introduzidos. Durante o cidadão de Moroan, o passaporte de Timor-Leste para Portugal, pode ralar o estudo serviço no selo-tão, mas bem rolê-fão de imigrantes, a rua o ciloron tolo-baoim, cidadão roto-rucinação CPLP, inclui Timor-Leste até o viagem para Portugal, tem que estar com a visa. Confronto e a santuário Fátima-Portugal, resulta cidadão ida honraram domingos do regula com vida, não é em todo o selo canegrave. Santina de Jesus, Agostinho da Costa, Gêmen.